Bom dia, senhoras e senhores, uma alegria muito grande estar aqui e é o passo que já passamos a palavra ao deputado Heitor Schuh, como autor do requerimento de convocação desta comissão geral. Muito obrigado, senhor deputado Assis do Couto, que preside a sessão. Quero com muita alegria saudar todos os componentes da mesa em nome do nosso gaúcho Alberto Ercílio Broc, presidente da CONTAG, e em seu nome estender essa saudação a todos os nossos colegas de profissão, homens e mulheres, na nossa agricultura familiar, do movimento sindical rural brasileiro que estão aqui, senhoras e senhores deputados. Debatemos hoje os desafios da agricultura familiar, visando o seu fortalecimento através da consolidação de políticas de Estado permanentes e não eventuais e de um governo ou pertencentes a um ministério ou a uma secretaria. Políticas que devem incluir crédito, seguro, cooperativismo, habitação rural, infraestrutura, agroindústria familiar, agroecologia, comercialização nos mercados governamental e privado, além da assistência técnica e extensão rural. A agricultura familiar, segundo a FAO, publicação em 2014, sugere que a agricultura familiar precisa inovar para desempenhar papel importante na produção de alimentos, na proteção do meio ambiente e no combate à pobreza no meio rural. Precisamos também da contribuição da pesquisa agropecuária, a exemplo da Embrapa e de outras instituições de pesquisa que fomentem tecnologias adaptadas às pequenas propriedades, de menor custo e melhor produtividade, que não agridam a saúde do trabalhador e não contaminem o alimento e o meio ambiente. Nosso desafio é a busca pela soberania alimentar e nutricional, o combate à fome e a promoção do desenvolvimento rural. E isso que debatemos interessa a toda a população brasileira. Ou alguém acha que o leite, os ovos, carnes, frutas, verduras e cereais são produzidos nos supermercados? Com certeza, não. Aliás, a ONU declarou 2016 o ano internacional das leguminosas, uma oportunidade única para aumentar a conscientização sobre a diversidade alimentar e a contribuição das leguminosas, o feijão, a soja, a ervilha, a lentilha, amendoim e outros, tendo em vista as vantagens significativas relativas à alimentação e à nutrição das pessoas. A desnutrição, senhor presidente, é a mais grave ameaça global da saúde pública. 1 bilhão e 500 milhões de pessoas estão acima do peso no mundo, incluindo 43 milhões de crianças menores de 5 anos. A cada ano, 3,9 milhões de crianças morrem de desnutrição. Isto é lamentável e muito triste. Combater essas situações é a missão do agricultor e da agricultura familiar para chegar até os consumidores o alimento saudável. A agricultura familiar produz, antes de tudo, alimentos e não meramente comódotes. As populações, na maior parte dos municípios brasileiros, possuem fortes traços, laços e hábitos rurais. Temos milhares de municípios com 3 mil, 5 mil, 7 mil habitantes, portanto, são municípios essencialmente rurais. Mas o rural, infelizmente, ainda é visto como um espaço atrasado, superado, incapaz de prover perspectivas de vida e de desenvolvimento. Não à toa, a juventude é a maior responsável pelos índices do êxodo rural, que são preocupantes. E é por essa razão que é preciso dotar o campo das comodidades das cidades. É preciso que a energia elétrica, inclusive com geração de energia solar, biogás e outros, de acesso às tecnologias, à saúde, educação, internet, qualidade de vida para o jovem, não somente permaneça com sua família no meio rural, mas que possa ser um empreendedor rural que agregue valor e conhecimento à produção da propriedade familiar. Assim, a agricultura familiar apresenta e representa uma oportunidade para impulsionar as economias locais, em especial promover a proteção social e o bem-estar das comunidades. Apesar disso tudo, o governo atual resolveu extinguir o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O MDA representa um marco na luta contra a violência no campo, espaço de afirmação das minorias e, como presidente da Frente Parlamentar, quero dizer aqui que o governo cumpre a sua palavra que foi dita e divulgada nos meios de comunicação de recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Palavra empenhada é dívida e palavra empenhada é compromisso. E que, portanto, nós queremos que essa secretaria está vinculada hoje à Casa Civil, seja transformada em ministério, como foi desde o governo Fernando Henrique, passou no governo Lula e também no governo Dilma. E dessa tribuna, quero ressaltar aqui a luta histórica. Luta histórica travada por décadas pelos agricultores, pelas agricultoras, pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais, dos nossos sindicatos, dos trabalhadores rurais, das federações, da CONTAG, das centrais sindicais no apoio, envolvendo milhões de pessoas que se mobilizaram e lutaram pelo direito à velhice com segurança. Segurança, esta representada por uma aposentadoria. Antes de 88 era uma realidade no campo, depois de 88, com a nova Constituição, é outra totalmente diferente. Envelhecer todos nós queremos, mas no mínimo precisamos de segurança e dignidade. Ter uma vida econômica e social digna de quem produziu o pão nosso de cada dia durante 50 ou 60 anos. E, portanto, nesse momento em que nós estamos aqui na Comissão Geral e que se ouve toda semana o discurso de que vai ter reforma da Previdência, nós queremos dizer, com todas as letras de forma garrafal, de que foi sábio o constituinte de 88, que escreveu na Constituição que o trabalhador rural, o segurado especial, precisa ter um tratamento diferenciado, porque os rurais estão expostos ao clima, ao tempo, ao sol, à chuva, ao frio, ao calor, mas também expostos aos agrotóxicos, que ninguém aplica porque quer, mas aplica por obrigação, de que não se mexa nos direitos da aposentadoria dos homens que aposentam-se aos 60 anos e das mulheres aos 55, até porque a agricultura familiar também contribui para a Previdência. E toda vez quando há uma comercialização de produtos, há um desconto de 2,3% do valor da venda para os cofres previdenciários. E para encerrar, senhor presidente, colegas deputados e tantos quantos estão aqui, com muita alegria agradeço mais uma vez a vossa presença, dizer que nós precisamos avançar e avançar muito. E não é com o PEC 241 que congela os investimentos em saúde e educação, no desenvolvimento rural, no desenvolvimento social, que vai fazer também e trazer prejuízos ao PRONAF, ao PGPAF, ao PAA, ao PNAE, ao PROINF, que nós vamos desenvolver o rural brasileiro. Aqui nessa casa tem projetos que nos assustam, como aquele que diz que o Brasil pode vender 25% do seu território nacional para estrangeiros, ou a lei das cultivares, que está em tramitação nessa casa, que quer proibir que agricultor nenhum possa mais utilizar nenhum grão de semente, qualquer que seja, para o plantio na sua propriedade, na sua roça, no seu jardim, na sua horta. E, portanto, senhores, nós temos a convicção absoluta de que vender terra para estrangeiro é aumentar a concentração de terras, inviabilizar a reforma agrária, terminar com o crédito fundiário, aumentar com o preço da terra e que isso não é solução para o Brasil. Senhor presidente, colegas deputados, visitantes que estão aqui nesse tema da Comissão Geral, que aborda a agricultura familiar, eu queria concluir dizendo mais uma vez muito obrigado a todos, mas ter muito claro que aquela frase dita nas mobilizações, se o campo não planta, a cidade não janta, se o campo não roça, a cidade não almoça. Que essas palavras possam estar conosco no cotidiano e que o povo brasileiro, as entidades e instituições e o Brasil inteiro possam compreender que agricultor familiar não tem carteira assinada, não tem contra-cheque nem décimo terceiro e o telhado é, o telhado da sua indústria é o céu. Mas ele, agricultor familiar, valente e corajoso, com as bênçãos de Deus, é quem alimenta esse país. Um grande abraço a todos, vida longa, viva a agricultura familiar, muito obrigado. Obrigado, deputado Heitor Chu, presidente desta Comissão Geral e também da Frente Parlamentar da Agricultura Família, a quem eu devolvo a presidência dessa sessão. Dando continuidade, então, senhoras e senhores, às nossas manifestações, eu convido Alberto Ercílio Brock, presidente da CONTAC, para fazer a sua manifestação agora. O senhor escolhe uma das tribunas para se manifestar aqui. Enquanto Alberto Brock se dirige à tribuna, eu queria convidar para fazer parte da mesa também o presidente da EMATER do DF, Argileu Martins da Silva. Sobe aqui, faz favor. Muito obrigado. Bom dia. Queria, queria, nesse momento, fazer uma saudação toda especial à mesa, especialmente ao presidente da sessão, deputado Heitor Chu, que preside a Comissão Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, saudar os convidados que estão na mesa. Queria saudar com muita alegria os deputados que se encontram em plenário, especialmente o nosso ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, a representação das centrais sindicais, da CTB, saudar os deputados estaduais, em nome do deputado Erton Weber, do Rio Grande do Sul. Quero saudar a direção da CONTAG, que comigo está presente nessa sessão, em nome do companheiro José Wilson, secretário de Políticas Sociais. Saúdo com muita alegria os nossos representantes, neste momento, dos trabalhadores, das federações, dos sindicatos de quase todo o Brasil. Uma saudação especial aos agricultores e lideranças sindicais que vieram do estado de Minas Gerais, da nossa FETAENG, que vieram de Goiás, da nossa FETAEG, especialmente as mulheres trabalhadoras rurais que saíram de suas casas, das suas roças, para prestigiar esta sessão. Saúdo a Asbraer, a Fazer, a FETRAF, que está aqui com o seu presidente e as demais entidades, nesta sessão representativa. Saúdo com muita alegria, em primeiro lugar, a todos os que fazem parte da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar. E saúdo a proposta do deputado Itor Chu, dando início a um diálogo inovador nesta Casa, ao permitir que organizações representativas apresentam os problemas, as demandas da agricultura familiar brasileira. Nossa expectativa é que, através do diálogo responsável, proveitoso, possamos construir políticas que atendam as demandas e melhoram as condições de vida do nosso povo. Senhoras e senhores deputados, gostaria de iniciar lembrando que a agricultura familiar é formada por 4 milhões e 300 mil propriedades familiares, ou seja, 84% dos estabelecimentos rurais no Brasil. Esse universo de agricultores familiares ocupam apenas 24% da área de terras deste país. Poucos agricultores possuem boas terras para trabalhar e para produzir. 80% das melhores terras para produzir estão nas mãos dos médios, das grandes propriedades, dos vacendeiros e das empresas rurais. Para os agricultores familiares, sobrarem neste país as piores terras, áridas, pedregosas, muitas embeiras de rios, topos de montanhas, que passaram a ser consideradas, muitas vezes, áreas de preservação permanente, com dificuldade de serem exploradas. Faço esse registro para reafirmar que é urgente e necessário que façamos um grande debate, sério e responsável sobre a importância da reforma agrária neste Brasil. É preciso encontrar e adotar medidas que permitam a distribuição da terra para que as famílias que delas precisam para trabalhar expropiar no campo com dignidade. Hoje, com todos os problemas e limitações de terra, de água e, apesar das enormes políticas públicas, os agricultores familiares produzem 36% do PIB agrícola, mantendo 74% da mão de obra ocupada no meio rural brasileiro. Os agricultores familiares resistem em permanecer no campo por ainda acreditarem na agricultura como forma de produção e geração de renda. Eles têm o meio rural como um modo de vida preservando suas culturas e seus saberes. Entretanto, é preciso registrar que o êxito rural continua e os jovens, principalmente as mulheres, estão deixando o campo comprometendo a sucessão rural. A agricultura familiar é uma força econômica que não pode ser desprezada. Ao contrário, precisa ser valorizada e respeitada, pois ela apresenta um grande potencial de resposta produtiva à economia deste país. Todos afirmam que a missão principal da agricultura familiar, dada as suas características, condições e vocação é de produzir alimentos, alimentos saudáveis, de boa qualidade, para assegurar a segurança, a soberania alimentar a todos os brasileiros. Portanto, é fundamental que o Estado e a sociedade reconheçam e valorizam o papel dos agricultores e das agricultoras familiares. É preciso que o Estado adote um conjunto de políticas que permite o desenvolvimento sustentável das atividades produtivas dessas famílias. Todos os estudos mostram que os agricultores familiares que acessam as políticas públicas, a resposta é positiva e imediata. com o aumento da produtividade, da produção, na inserção aos mercados, melhorando assim a renda e a qualidade de vida. Entretanto, as políticas estruturantes para o universo da agricultura familiar ainda necessitam de ser implementadas. São poucas e não chegam a todo o universo da agricultura familiar. É preciso que esta Casa faça uma profunda análise e adote leis, medidas que ajustem e ampliem o alcance das políticas públicas existentes. Também é preciso criar novas políticas estruturantes com a dotação orçamentária que atenda às demandas do universo dos agricultores familiares. Lembro que dentro da agricultura familiar temos diferentes agricultores e diferentes agriculturas praticadas por ele. Hoje, temos aproximadamente 2,9 milhões de famílias que produzem uma produção importante para o alto consumo, para a venda dos mercados locais, com a venda de pequenos excedentos dentro das próprias comunidades rurais. Essas famílias ainda estão fora dos grandes mercados consumidores e são as agricultores mais pobres e marginalizados desse país. Temos cerca de um milhão de famílias produzindo em pequenas escalas, de forma diversificada, e que também encontram dificuldade na comercialização. São famílias de agricultores que estão em transição e apresentam grande potencial de resposta quando acessam as políticas públicas. e também termos em torno de 500 mil famílias bem integradas, fazem parte das cadeias produtivas e o mercado. Essas famílias têm mais condições, mais informação, e por isso, acessam melhor as políticas públicas existentes. senhoras deputadas, senhores deputados, falo isso para reafirmar que dentro do universo da agricultura familiar existem as famílias de agricultores em condições econômicas e sociais e ambientais diferenciadas dentro das macro-regiões e biomas do Brasil. E, portanto, suas necessidades são demandas diferentes. Isso se traduz num grande desafio para os governos, parlamentos e organizações representativas que têm a responsabilidade em construir e implementar políticas diferenciadas, regionalizadas, valorizando a multifuncionalidade da agricultura familiar no desenvolvimento rural para que todos os agricultores possam trabalhar, prosperar no campo com dignidade. Senhores deputados, e deputados, em que pecem os avanços conquistados nos últimos anos e que nós os reconheçamos como as maiores conquistas da história deste país. Afirmamos que elas ainda são insuficientes e não atendam esse grande universo da agricultura familiar em nosso Brasil. O maior limitante das políticas existentes é o orçamento. Sem dinheiro não se pode fazer as políticas para funcionar. A falta de orçamento público para ampliar o atendimento das políticas existentes é um problema. E vou dar alguns exemplos. Apesar da maior conquista que nós tivemos nos últimos anos ser o Pronaf, e que atualmente temos 30 bilhões disponíveis, ele atende em torno de 1 milhão e 300 mil famílias para universalizar este crédito para toda a agricultura familiar seriam necessários no mínimo 60 bilhões de reais. Até que se figuro como a mais importante política para a agricultura familiar se configurar os cortes atenderá apenas 92 mil famílias. para universalizar o serviço de ater são necessários no mínimo 4 bilhões a pelo menos mil reais por família no nosso Brasil. O PAA que é a compra governamental mais importante de inserção dos agricultores no mercado o mais próximo para a agricultura acessar tem hoje um orçamento apenas de 490 milhões na média histórica de 6 mil por família atingiria apenas 83 mil famílias. Para promover a inclusão produtiva de mais de 2,5 milhões de famílias seriam necessários muito mais recursos para as compras públicas formando estoques reguladores e abastecimento dos mercados regionais estaduais mantendo o equilíbrio dos preços e da segurança para a população. Outras políticas a exemplo do SUASA precisa de adequação da legislação sanitária e ambiental de acordo com a realidade dos empreendimentos da agricultura familiar. Sem esses ajustes não podemos viabilizar a nossa agroindústria familiar. Precisamos do apoio parlamentar que tem precisamos do apoio dos parlamentares que tem o compromisso com a agricultura familiar para restabelecer o orçamento de 2017 mantendo pelo menos o orçamento feito em 2016. A CONTAG também pede apoio para se formar uma grande frente parlamentar para exigir do atual governo e do Palácio do Planalto a volta imediata do MDA. O MDA é o símbolo da agricultura familiar que articula as políticas com os demais ministérios com todos os entes das federações com estados e municípios. Nós enfraqueceremos a agricultura familiar se nós perdemos definitivamente a conquista dos agricultores homens e mulheres que é este ministério. O MDA é fundamental. Senhoras e senhores as políticas públicas para o desenvolvimento das atividades produtivas são importantes mas as políticas de proteção social são fundamentais para os agricultores e agricultoras familiares. Por isso eu quero destacar apenas três delas. A educação no campo. Não haverá sucessão rural se nós não reestabelecermos uma forte educação no campo. A permanência nos jovens do campo depende da educação de boa qualidade. A falta de escola de educadores o brilho da juventude rural deixar o campo. Sem ela não haverá sucessão rural e a agricultura familiar será cada vez mais enfraquecida. O processo educacional formativo dos filhos dos agricultores é fundamental para que possam dar continuidade ao trabalho produtivo e fazer gestão e o desenvolvimento das propriedades. Foram fechadas muitas escolas rurais e isso não pode continuar. Os nossos governantes devem construir e melhorar a infraestrutura física, material e tecnológica das nossas escolas no meio rural com uma política de educação profissional, tecnológica, adequada às necessidades da agricultura familiar. Outro item é a saúde. O acesso restrito à saúde pública ainda é desafio enfrentado pelos agricultores familiares. A ausência de uma política de saneamento e a falta de infraestrutura profissional na área dificulta o acesso aos nossos agricultores. Por isso, políticas públicas como mais médico, farmácia popular, concessão de medicamentos gratuitos são indispensáveis e estratégicos no campo brasileiro. Portanto, o governo não pode cortar recurso nem fechar as portas e deixar de fazer o atendimento básico à população do campo. E reafirmamos o SUS como a maior política que deve ser valorizada no nosso Brasil. A previdência rural, companheiros e companheiras, deputados e deputadas, não pode ser analisada apenas pela relação de receita e de despesas. Ela desempenha papel estratégico na proteção e no desenvolvimento socioeconômico das famílias rurais e potencializa a economia local. Hoje, são mais de 4.800 municípios com até 50 mil habitantes que dependem desta política pública para movimentar a sua economia local. Pois os recursos previdenciários que entram mensalmente na economia desses municípios superam os valores do fundo de participação dos municípios. A previdência rural realiza a mais importante distribuição de renda e ajuda milhares de famílias no setor produtivo. Hoje, são 2,9 milhões de agricultores familiares que muitos têm dificuldade o acesso ao crédito e o benefício da previdência acaba sendo usado como fonte de investimento em várias etapas da produção, especialmente na compra de sementes para o plantio. Além de ser um eficiente mecanismo de proteção social, a família do agricultor, o benefício previdenciário rural, atua como uma espécie de seguro agrícola, amparando as famílias contra as questões da natureza. O agricultor familiar, homem ou mulher, desde jovem, levanta cedo, pesado, mais de 10 horas. Por isso, não podemos admitir que os agricultores familiares sejam penalizados na reforma da previdência social. Seria uma verdadeira crueldade que serviria apenas para desestimular o agricultor e a agricultora familiar a trabalhar na roça e isso incentivaria ainda mais o êxito rural. Por isso, a CONTAG é contra qualquer alteração que venha retirar direito do agricultor familiar na reforma da previdência. O agricultor familiar é um segurado especial. Sob esta condição, ele precisa ser preservado. Entendemos que a reforma da previdência precisa tratar ajustes de política, porém, não admitimos que os agricultores sejam responsabilizados pelos desequilíbrios existentes e sejam obrigados a pagar a conta. Quero manifestar nesta oportunidade, senhor presidente, o nosso repúdio à PEC 241, que limita os gastos públicos com as políticas sociais por 20 anos. Entendemos que essa medida é injusta, inconstitucional e vai penalizar fortemente os mais fracos e os mais necessitados. Será o fim moral da ética política que ainda resta se o Parlamento sacramentar esta PEC, congelando gastos com políticas sociais, reservando recursos para pagar as dívidas do setor privado. Também é preciso que esta Casa restabeleça um profundo debate e adote medidas para restabelecer, atacar a sangria dos recursos orçamentários para pagar os juros dos serviços da dívida pública e dos bancos privados. Um minuto para concluir. Este déficit é uma falsa justificativa para fazer os cortes nas políticas públicas. Por fim, senhoras e senhores, são muitos os desafios a serem enfrentados. Temos certeza que com muito trabalho vamos restabelecer. Neste sentido, a CONTAG e suas federações continuarão firmes na luta, na representação política, organizando os trabalhadores para uma vida melhor, no campo, na cidade e uma vida mais digna. Finalizando, deputado, lhe agradeço, companheiro, deputado Itor Chu, por essa iniciativa tão importante e que essa seja uma de tantas outras para travarmos aqui um debate para o fortalecimento da agricultura familiar e buscar as soluções do nosso campo para termos um campo que possa produzir alimentos e a serenidade em todo o nosso Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Alberto Broc, presidente da CONTAG e convido para se dirigir à tribuna o deputado Hildo Rocha enquanto convido também o senhor Glênio Martins de Lima Mariano que é o presidente da EMATER do Estado de Minas Gerais a compor a mesa registrar aqui a presença de Francisco Urbano Araújo Filho sempre presidente da CONTAG e dos deputados Júlio Delgado Dilton Saquete José Estel Itadeu Alencar também o Carlos Carvalho e o Gilmar Brunetto da Fazer. Deputado Hildo Rocha cinco minutos como liderança do PMDB. Muito obrigado, presidente bom dia a todos quero cumprimentar quero cumprimentar a todos os agricultores familiares agricultoras familiares cumprimento também os representantes dos desseguimentos sindicalistas cumprimento o deputado federal Heitor Chu autor desta sessão transformou-se numa comissão geral cumprimento os demais membros que se encontram na mesa cumprimento os demais deputados e deputadas que aqui se encontram congratulo-me com a Câmara dos Deputados por trazer a este plenário em reunião de comissão geral tema tão importante e que requer um olhar atencioso por parte de cada um de nós os desafios da agricultura familiar as dificuldades para o sucesso nas pequenas propriedades com a manutenção dos jovens no campo e a aposentadoria do trabalhador rural é fundamental analisarmos hoje aqui a necessidade de novas estratégias de desenvolvimento como forma de assegurar a permanência no campo das novas gerações e por conseguinte a sequencialidade do processo via participação dos jovens nas atividades agropecuárias eu quero aqui falar rapidamente de uma experiência que tive quando fui prefeito na cidade lá do Maranhão cidade de Cantanheide fui prefeito de 97 a 2004 portanto dois mandatos eu lá por querer e sei que as prefeituras podem ajudar e apoiar no desenvolvimento da agricultura familiar e também no que aqui o tema trata que é a educação do jovem na área rural entendi que a educação urbana não se adequava de uma maneira geral à educação rural então implantei a primeira escola família agrícola no município de Cantanheide a primeira EFA do Maranhão foi na cidade de Cantanheide quando eu fui prefeito eu copiei da igreja católica da cidade Coruatá que já tinha uma EFA mas que era bancada pela igreja e construímos o prédio o prédio adequado para funcionar uma EFA com todo o estudo arquitetônico de engenharia e a partir dali utilizando a pedagogia da alternância nós conseguimos de fato melhorar a educação daqueles jovens além disso como todos aqui conhecem a educação que é praticada com essa modalidade com essa pedagogia que é a alternância eles levaram o conhecimento e praticar o conhecimento que adquiriu na escola na sua comunidade eram 15 dias na escola 15 dias na comunidade além das matérias normais tínhamos mais engenheiros agrônomos veterinários técnicos agrícolas professor especialista em piscicultura porque nosso município tinha e tem um grande potencial aquícora e hoje nós desenvolvemos lá a agricultura familiar junto junto com a criação de pequenos animais e a piscicultura a partir daí vimos e outros municípios do nosso estado também passaram a utilizar esse método de educação diferenciada e adequada à educação rural por isso que nós evoluímos bastante e hoje nós temos muitas famílias daquelas que foram alunos daquela escola que hoje estão recebendo entre no mínimo ainda trabalhando na agricultura familiar entre cinco e dez salários mínimos de fato disponibilizar aos jovens imersos no meio rural um ambiente favorável à constituição da cidadania e condições de vida hábers de agenciar a integração econômica e a emancipação social é crucial para que se consiga a permanência dos jovens no campo como eu falei além da escola família agrícola que nós implantamos nós levamos também o ensino médio para a zona rural do nosso município assim como também oportunidade do esporte do lazer porque não adianta só levar a educação nós temos que levar a educação o esporte o lazer além das demais políticas públicas como a saúde preventiva principalmente a saúde preventiva além das estradas municipais estradas vicinais além da energia além do fornecimento de água quando nós concluímos nosso mandato deixamos 100% das casas do nosso município com água nas torneiras dentro das casas apesar das comunidades muitas delas ainda apresentarem certo abandono evidenciamos a presença de políticas públicas federais sendo explorados como forma de manutenção do jovem no meio rural dentre estas a importância do crédito fundiário do Pronaf Jove atuando definitivamente na autonomia do jovem e no seu poder de decisão temos também a compra local a compra local foi um programa que foi aperfeiçoado no governo do presidente Lula que já existia no programa do presidente Fernando Henrique mas que o volume de recursos foi muito maior já no governo do presidente Lula e que ajudou a desenvolver muito e garantir a produção em diversas comunidades cito aqui lá no meu estado Maranhão a cidade São José de Ribamar que fica dentro da ilha de São Luís portanto uma cidade na região metropolitana da nossa capital São Luís que desenvolveu bastante através do prefeito Luiz Fernando e por esse trabalho e outros que ele se reelegeu novamente este ano o mais votado Maranhão foram 92% dos votos dos ribamaraenses e é a terceira maior cidade de São Luís graças ao apoio que ele deu a agricultura concluindo deputado por gentileza aqui tinha muito mais para falar eu queria falar sobre tabuleiro de São Bernardo tabuleiro de São Bernardo foi um projeto construído em 1988 mas que passou o governo do Collor passou o governo do Fernando Henrique Cardoso passou o governo do Lula passou o governo da Dilma espero que nesse governo ele seja concluído porque é um projeto magnífico que já tem 60% dele construído que pode que possibilita muito bem a colocação pasmem senhores de 25 mil famílias para trabalhar na agricultura familiar vão lá conhecer esse projeto magnífico já tem 2 mil famílias lá cada um não ganha menos de 10 salários mínimo tirando melancia tirando tirando da terra também a produção de mandioca muito obrigado deputado Hildo Rocha quanto mais uns falam menos tempo teremos para ouvir outros portanto já dei um tempinho a mais para o senhor aqui eu vou pedir a gentileza então de agora nós podermos ouvir o senhor Ricardo de Michele diretor administrativo da agência nacional de assistência técnica extensão rural Ana Ter que já está no microfone pelos próximos 5 minutos vejo estar aqui a presença do deputado Elvino Bongas também o deputado Atila Lira obrigado pela presença de Michele por gentileza agradecendo a oportunidade de poder falar nessa comissão geral sobre tema da maior importância cumprimentamos a mesa na pessoa do Heitor João que muito oportunamente juntamente com o deputado Assis do Couto fez essa proposição cumprimentamos na pessoa dele a toda mesa e na plenária cumprimentamos primeiramente as trabalhadoras e trabalhadores rurais que aqui estão presentes aos colegas da FASER aos representantes sindicais e das federações aos técnicos da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário a todos os deputados que se fazem presentes em especial ao deputado José Silva que tem em seu sangue o DNA da Agricultura Familiar e da Extensão Rural me sinto muito orgulhoso em poder estar falando em nome da ANATER essa agência que carrega em si a grande expectativa do desenvolvimento da agricultura familiar do nosso país o presidente da CONTAG Alberto já fez já discorreu bastante sobre o tema de forma mais detalhada inclusive falando sobre números da agricultura familiar nós vamos falar de uma forma um pouco mais puxando para o lado da ANATER que acho que seria mais pertinente mas não podemos deixar de destacar os desafios que são propostos no próprio tema dessa comissão geral com 55 milhões 175 mil estabelecimentos a agricultura familiar se faz presente em 4 milhões 367 38% do PIB da agropecuária correspondendo a 143 bilhões provenientes da agricultura familiar setor que não carregou o desemprego total que contribuiu para 12 milhões desempregados no país 70% da produção de alimentos básicos mais 50% do que é produto das criações contribuição com 49% da cesta básica dentre outros desafio o reconhecimento da importância da agricultura familiar pela sociedade brasileira como um todo eu acho que isso é a base das nossas conquistas nós sabemos que a agricultura familiar antes da década de 90 ela não tinha o reconhecimento que tem hoje muito evoluímos a partir da evolução da criação do Pronaf de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar que se desmembraram entre as diversas categorias jovem rural mulher rural quilombolas pescadores ela foi se consolidando e hoje tem um melhor reconhecimento mas ainda longe do seu merecimento a agricultura familiar ela é a base da segurança alimentar nacional o agronegócio forte contribuição de muita importância mas normalmente em commodities na grande produção de soja para exportação de milho a cesta básica o prato que vai à mesa do cidadão que está nas grandes cidades é feito pela agricultura familiar e muitos deles não sabem disso acham desvincularam a produção e vinculam as mais hoje a quem vende aos supermercados do que a quem produz de bate-sol quente enfrentando desafios como seca poucas escassez de recursos créditos e assistência técnica insuficiente temos um grande desafio o principal deles voltado Paranater é conseguir implementar uma assistência técnica de qualidade abrangente e que atenda as diferenças regionais respeitando as regiões do Brasil e os seus biomas essa sensibilidade tem que ser feita e dentro da própria agricultura familiar a Ater ela não tem os olhos voltados para aquela necessidade haja visto o número de milhões de famílias que estão na área rural abaixo da linha da pobreza na extrema pobreza a Ater tem que ter uma atenção especial para todas essas categorias foi nesse sentido nessa dificuldade de fazer uma Ater ampla que foi idealizada a Ater para a sub concluindo por gentileza de assistência técnica e extensão rural que em 1990 foi extinta através de uma grande mobilização estando aqui presente o deputado Zé Silva o Agileu Bianchini e o Saraiva da Fazer ela se edificou e estamos agora nessa caminhada temos um grande desafio que é ter uma Ater suficiente e forte em recursos como disse o Alberto Broc da FETAIN da CONTAG desafio também que compartilho com os deputados que a Ater além de recursos oriundos da União possa receber recursos de tributações de tributos e recursos fiscais assim como as demais empresas do sistema S porque isso viria do setor da agropecuária e da agroindústria e retornaria fazendo justiça aos agricultores familiares nessa participação que eles têm muito obrigado muito obrigado Ricardo desculpa mas o tempo é o nosso adversário aqui quero convidar para a tribuna o deputado Ronei Nemer do PP do DF registrar a presença da escola classe 100 Santa Maria do DF essa juventude estudantes professores sejam bem vindos obrigado também do deputado Ezequiel Fonseca do Mato Grosso deputado Ronei por favor bom dia a todos e a todas queria cumprimentar o presidente dessa comissão geral deputado Heitor Chud cumprimentar todos os membros da mesa em nome do Argileu Martins da Silva presidente de Mater aqui do DF dizer que estou deputado federal pelo primeiro mandato mas fui deputado distrital aqui no distrito federal por três mandatos e eu sou arquiteto urbanista uma pessoa da cidade e no meu primeiro mandato eu tive a oportunidade de ocupar o cargo de secretário de obra do estado aqui do distrito federal onde eu descobri o campo eu descobri através de vários servidores da EMATER da Secretaria de Agricultura que começaram a demandar ações no campo e aí então eu descobri a agricultura familiar e de lá pra cá a gente teve a oportunidade de fazer vários trabalhos eu descobri o óbvio que todo mundo diz que é lugar comum que o campo vive sem a cidade mas a cidade não vive sem o campo e que nós enquanto arquitetos urbanistas nós temos que planejar as cidades mas respeitando o espaço do campo e eu vim aqui hoje em nome do Partido Progressista dizer o apoio que nós temos a todas as necessidades do homem e da mulher do campo queria cumprimentar a todos no nome do Lindomar de Souza que é produtor de café e pimenta do Espírito Santo e também em nome a todas as mulheres em nome da Maria José Alves produtora de milho e feijão de Alagoas cumprimentar também aqui o Cleisson ex-presidente da Associação de Servidores Ematé e o Antônio que é o atual presidente e através desses trabalhadores nós conseguimos à época como deputado distrital relatar o Papa DF aqui para garantir a compra pelo Estado direta da agricultura familiar aqui no Distrito Federal nós temos o PA também a nível de Brasil mas também agora já como deputado federal pela demanda da Ematé pela demanda da Secretaria de Agricultura eu consegui destinar recurso para comprar 22 carros para as Ematé do DF onde esses carros vão poder ter acesso o extensionista rural vai poder chegar até vocês que hoje a frota está sucateada e consegui também colocar recurso na Secretaria de Agricultura para comprar sete patrulhas moto-mecanizadas que vão ajudar muito vocês que compõem do trator da carreta da grade do arado do trator da plantadeira da distribuidora de calcário e da roçadeira sete equipes para atender o pequeno produtor que o Estado vai poder fazer de forma gratuita então nós colocamos esse recurso o Estado já está viabilizando então mesmo sendo arquiteto urbanista nessa minha jornada política de 20 anos eu aprendi a valorizar e fortalecer o meio do campo em especial a vocês da agricultura familiar que eu aprendi a conhecer e a valorizar e a respeitar o serviço e principalmente na fixação não só do homem e da mulher do campo mas do jovem também nas nossas andadas nas nossas visitas que nós fazemos às áreas rural o campo reclama muito da falta de médico da falta da escola da falta da diversão e nós podemos destinar recurso a época para colocar uma quadra poliesportiva para fazer melhorar um posto de saúde para melhorar uma escola então eu vim aqui em nome do Partido Progressista e meu nome pessoal também aqui pelo Partido Progressista do Distrito Federal dizer que contem conosco nós queremos juntos fortalecer e valorizar o campo fortalecer e valorizar a mulher e o homem do campo e também fortalecer e valorizar a agricultura familiar obrigado muito obrigado deputado Roney vamos passar a palavra pelos próximos cinco minutos ao Pedrinho o senhor que é o secretário-geral da FETAG do Rio Grande do Sul enquanto ele vai à tribuna registrar a presença aqui entre nós do presidente José Veloso Dias Cardoso da Abimac e também do deputado Augusto Carvalho Pedrinho por gentileza cinco minutos depois deputado Beppe Vargas saudação presidente da sessão senhores deputados deputadas Alberto Bloch nosso presidente da nossa CONTAG deputado Elton Weber não tenho nome saudados demais deputados deputados estaduais cumprimento muito especial aos meus colegas dirigentes sindicais dos agricultores e agricultoras desse país cumprimento aos colegas agricultores que estão lá na Labuta no dia a dia na Roça parabéns a essa iniciativa em trazer para a sociedade brasileira o conhecimento dos desafios da agricultura familiar já foi dito aqui quem alimenta esse país com mais de 70% dos alimentos somos nós agricultor e agricultora familiar desse país todos os cenários futuros indicam que será a agricultura familiar que irá suprir a falta de alimentos para o mundo no futuro portanto está na hora de termos o reconhecimento desse nosso país para quem tem sim a profissão mais nobre que é produzir o pão nosso o feijão nosso de cada dia portanto diante desse cenário não podemos entender como se extingue a nossa casa o nosso MDA a casa que cuida de quem tem a maior importância para esse país que é segurança alimentar que deve ser sim de interesse social para o alimento do nosso país nossos benefícios previdenciários estamos assustados e ao mesmo tempo muito indignados com indicativos de mudança na nossa aposentadoria da mulher e do homem da roça pois receber um salário mínimo depois de trabalhar 45 anos de sol a sol é justo muito justo reformar rever sim é preciso mas tem que rever aposentadorias precoces e milionárias que temos tantos nesse país mas não tirar um salário mínimo de quem trabalha uma vida para depois receber um salário sucessão rural nosso jovem do campo o desafio está vinculado muito aos benefícios previdenciários a reforma agrária o acesso a terra crédito fundiário são itens essenciais para que haja sim sucessão rural e haja o jovem a permanência do jovem no campo outros desafios que nos assustam outros que estão postos como a lei das cultivares não é possível que nós não podemos mais guardar a nossa semente de uma vida toda de agora em diante portanto não aceitamos que seja prejudicado o agricultor e a agricultora de todo esse país em função de uma lei que vai beneficiar grandes multinacionais ficarmos totalmente dependentes compra de terra por estrangeiros como vamos fazer sucessão rural reforma agrária se estamos liberando as nossas terras para o povo de fora então são muitos desafios que estamos pela frente se não houver sucessão rural quem vai produzir alimentos a que preço com que qualidade políticas públicas existentes devem continuar e ser aprimoradas para atender de fato quem produz alimento nesse país portanto quero dizer aqui em nome da FETAG do Rio Grande do Sul em nome de todo e toda agricultor e agricultora brasileira não vamos aceitar perder direitos aos nossos agricultores portanto nenhum direito a menos a todos nós agricultor e agricultora familiar somos nós que alimentamos esses países temos que ser vistos como assim com respeito e com dignidade muito obrigado pela oportunidade muito obrigado Pedrinho com a palavra pela liderança do PT deputado Pepe Vargas por gentileza deputado Pepe enquanto o senhor se dirige à tribuna eu quero comunicar aos colegas parlamentares que procurem ficar no horário porque nós temos quase 20 inscrições muito bom dia deputado Heitor Chu que preside essa comissão geral da câmara dos deputados muito bom dia aos demais parlamentares aqui presentes uma saudação especial a todos os agricultores e agricultoras familiares do nosso país homens e mulheres que produzem a ampla maioria dos alimentos consumidos na mesa do povo brasileiro mas além da produção também são responsáveis pela manutenção de uma rica e diversificada cultura modos de vida que caracterizam a agricultura familiar brasileira nessa comissão geral que trata aqui de temas da agricultura familiar é muito importante considerando o momento que vivemos eu penso que apesar dos avanços que tivemos nos últimos anos que permitiram o desenvolvimento da agricultura familiar há muitos desafios a serem enfrentados e por mais desenvolvimento que tenhamos tido e outros tivemos é também verdade que tem uma parcela ainda significativa de agricultores familiares que não acessam o conjunto não tiveram oportunidade de acessar o conjunto das políticas públicas que foram construídas para a agricultura familiar brasileira nesses últimos anos e eu penso que o momento não é um momento de comemoração é um momento de preocupação em primeiro lugar porque com a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário foram sendo construídas essas políticas uma política de crédito subsidiado uma política de assistência técnica política de crédito fundiário uma política que deu avanços significativos desde a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário do que diz respeito a maior número de famílias assentadas na reforma agrária uma política que garantiu instrumentos como seguro agrícola não só para pagar o financiamento mas também seguro de renda programa de garantia de preços garantia safra no Nordeste enfim um conjunto de políticas assistência técnica e extensão rural públicas que foram retomadas e que não existiam mais tudo isso é verdadeiro mas tudo isso encontra-se sob risco a nosso ver por uma razão muito simples nós tivemos um golpe parlamentar aqui nesta casa e no Senado e o governo que não foi eleito pelo voto popular que se instalou no nosso país uma das primeiras medidas que fez foi extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário nós precisamos repudiar alto e bom som a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário e o resultado disso a gente já está assistindo se nós compararmos o orçamento as dotações orçamentárias do orçamento de 2015 de 2016 comparado com a lei orçamentária que está sendo apresentada o que o governo atual está fazendo e o que nós tínhamos anteriormente nós vamos ver que há um sério risco para a agricultura familiar eu só vou dar aqui alguns dados nós temos para a agricultura familiar uma perda de 80 milhões de reais só no PAA ela só não é maior porque a dotação inicial por garantir a safra comparado ao dotado anteriormente é um pouco maior mas só no PAA que todos aqui sabem a importância do programa de aquisição de alimentos a perda chega a 190 milhões de reais o que não é pouca coisa na assistência técnica que foi falada aqui a pouco a perda é de 39 quase 40 milhões de reais para as políticas para as mulheres rurais 4 milhões de reais de perda para a política das comunidades indígenas e quilombolas são 9 milhões de reais para a agricultura desculpem-me para a reforma agrária na obtenção de terras e na assistência técnica entre outras coisas 333 milhões de reais a menos o que temos para comemorar senhoras e senhores não temos nada a comemorar nós temos é que cobrar desse governo que retome a criação do ministério do aumento agrário que retome com forças políticas públicas que garantem a sustentação da agricultura familiar nós precisamos impedir que queiram fazer uma reforma da previdência que afete os direitos dos trabalhadores eu quero concluir dizendo que eu votei contra o impeachment e disse no dia do impeachment voto contra porque é uma tentativa de barrar a investigação contra a corrupção e é uma tentativa de instalar um governo que vai atacar os direitos da classe trabalhadora brasileira que é o que nós estamos assistindo muito obrigado deputado Pepe Vargas que foi também já o nosso ministro do desenvolvimento agrário com a palavra o deputado Carlos Meles do DEM de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente quero cumprimentá-lo deputado Heitor Chutes complementar o Assis Couto o glênio da nossa extensão rural o Ricardo diretor administrativo da nossa EMATER meus amigos que estão aqui do MDA senhoras e senhores e senhores deputados eu vou vou pedir licença para discordar frontalmente do meu amigo Pepe Vargas ministro ex-ministro do MDA Heitor e Assis eu acho que nessas assembleias que fazemos aqui eu queria dirigir exatamente aos senhores eu tenho muito medo de se enganar e de enganar o ser humano eu nasci no meio rural sou filho de pequeno produtor eu estou aqui há quase 24 anos nessa casa esse tipo de discurso não é construtivo e eu vou explicar para os senhores para entender o construtivo foi nós e aí eu vou dar os nomes aos senhores foi nós os deputados Hugo Bil Valdir Colato Jonas Pinheiro Marquezelli Caiado Lupion Augusto Nardes e tantos outros criarmos a securitização 1996 a securitização Heitor eu por isso eu queria Assis se não nós fazemos o nosso povo aqui vítimas de um discurso inflamado irreal e mentiroso porque o MDA o MDA nasceu pelo Pronaf quem criou o Pronaf fomos nós eu ouvi com respeito nós criamos o Pronaf em 96 depois da securitização e vou explicar para vocês com números nós pegamos todos os produtores do Brasil pequenos que deviam até 200 mil reais e fizemos esse programa depois criamos o MDA eu estou dizendo isso porque chega da política fazer a gente vítima não importa a partida não importa o ser humano eu vim lá da CNA agora está uma discussão da política da interação da política do Brasil e dos Estados Unidos é muito importante pensar nisso senhoras e senhores deputados pelo seguinte são os dois maiores são os dois maiores produtores de alimentos do mundo e nós temos que alimentar 7 bilhões de bocas o Brasil produz 200 bilhões de toneladas e os Estados Unidos produz 500 bilhões de toneladas e é engano quem diz que não pode conviver um país desenvolvido com uma agricultura desenvolvida eu estou dizendo isso porque eu fui 30 anos presidente de uma cooperativa de 6 mil produtores e que não teve sucesso foi a primeira cooperativa de café pronafiana do Brasil 2.500 DAP pronafianos e o governo que saiu deixou essa cooperativa quebrar ela é de café eu quero dizer aos senhores que a gente precisa ter cuidado aqui ao vir usar essa tribuna para não inflamar vocês não é assim que se faz política não é criticando para trás nem para frente eu estou dizendo isso para vocês com coração não é com a forma de querer incitá-los repito o MDA foi criado eu quero dizer para vocês depois que nós criamos o Pronaf não tinha jeito do Pronaf funcionar nós levamos o Pronaf para o Banco do Brasil e o MDA foi criado para fazer os assentamentos então peço senhor presidente senhores a compreensão para a gente não vir aqui instigar para a gente não vir aqui falar mal de ontem ou de hoje nós estamos aqui numa política construtiva e aí eu quero só dizer a vocês podem podem fazer podem fazer por gentileza companheiros eu vou pedir para finalizar e vou pedir para finalizar gente para finalizar vejam o que nós fizemos agora para o pequeno produtor rural na micro e pequena empresa e no micro empreendedor rural isso é que nós precisamos ver dando liberdade ao produtor rural de produzir de vender produzido de agregar valor de fazer com que o trabalhador o boia fria possa ser independente está certo bom eu 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 sabia eu sabia sabia que isso poderia acontecer conclua deputado mas é quem não quer Heitor e aí eu digo colegas por gentileza vamos ouvir a manifestação final do parlamentar se querem continuar ouvindo mentiras um abraço a todos por gentileza os nossos visitantes na comissão geral não podem ter essas manifestações só depois da fala dos parlamentares portanto eu queria que o deputado Melles concluísse já concluiu então o próximo inscrito aqui nosso convidado é o Clênio Martins de Lima Mariano que vem aqui em nome da Ematerra de Minas Gerais cinco minutos por gentileza bom dia a todas e todos parlamentares principalmente para a gente Contag todos os sindicatos as federações presidente deputado Heitor Chu parabéns pela forma como tem conduzido a comissão ex-ministro deputado Pepe Vargas deputado Bom Gás deputado federal Zé Silva meu conterrâneo e também extensionista de Ematerra em Minas e aqui na mesa tem muitos extensionistas de Ematerra em Minas Ricardo Emichelli Everton Argileu nosso presidente da Ematerra do Distrito Federal Oi gente é um prazer estar aqui eu queria falar sobre a extensão rural para você produtor rural para você produtora eu sou presidente da Ematerra do estado de Minas Gerais que é a maior empresa de assistência técnica e extensão rural da América Latina do Brasil obviamente uma das maiores do mundo Minas Gerais nós somos a maior bacia produtor de leite nós somos o maior produtor de café toda a estratégia da pecuária brasileira passa pelo nosso estado e por que que Minas Gerais é tão forte aliás parte dessa produção mais da metade da produção só do café de Minas Gerais que está medido hoje em mais de 28 milhões de sacas é da agricultura familiar aliás deputados nós cometemos um erro muito grande no país que é não a gente nunca ter mensurado o PIB da agricultura familiar para a gente poder medir de verdade a verdadeira importância desse setor que não é um setor só do ponto de vista social mas um setor muito importante do ponto de vista econômico que às vezes essa característica fica secundarizada porque a gente nunca mediu o nosso PIB é importante falar gente que para a gente ter uma agricultura uma pecuária pungente agricultura familiar nós precisamos de assistência técnica e extensão rural pública eu defendo aqui as empresas públicas de assistência técnica e extensão rural eu estou defendendo aqui eu defendo aqui a regulamentação da profissão de extensionista rural eu defendo aqui e solicito a todos os CREAs deputado Zé Silva como eu solicitei do CREA de Minas Gerais que a gente atualize a planilha para que os técnicos agrícolas que são parte importante das empresas de extensão rural os técnicos agrícolas aqueles de nível médio como eu sou possam também exercer sua função e aplicar um volume de crédito maior tendo em vista que há 12 anos a tabela não é corrigida só em matéria de Minas nós temos mais de 500 técnicos agrícolas em campo então gente para que a gente possa ter uma agricultura familiar nós precisamos ter investimento público nela nós precisamos ter investimento público e massivo então assistência técnica certamente Argileu sabe muito bem desse dado o produtor rural que tem assistência técnica gratuita ele tem uma renda quatro vezes maior do que aquele que não tem então isso é muito importante a gente ter esse setor estruturado eu queria dizer gente que Minas Gerais o nosso excelentíssimo governador Fernando Pimentel nos deu uma tarefa que é fazer com todo respeito aos colegas de outros estados fazer a agricultura familiar de Minas a mais forte do Brasil nós estamos liderando este ano a execução do PRONAF ou seja o ganho rural da agricultura familiar depois de muitos anos nós passamos os estados do sul Minas Gerais está nessa liderança com a mão muito pesada da nossa ematé para se ter ideia deputado e ex-ministro Pepe Vargas a ematé de Minas Gerais está presente em 800 municípios do estado se Minas Gerais cresceu da forma que cresceu cresceu com a nossa ematé então gente o creto rural é o maior legado dos últimos anos de governo principalmente nós temos que fazer um reconhecimento no período do presidente Lula e da presidenta Dilma houve um avanço muito grande na oferta de creto e o creto não é só uma forma de renda não ela é a maior política pública para agricultura familiar no país uma das maiores do mundo ela eu digo que é a locomotiva dos demais o nosso governador Fernando Pimentel ao dar essa missão para a gente de fazer agricultura familiar mineira a melhor do Brasil estamos adotando uma série de iniciativas nós temos o maior programa de certificação de café do mundo do estado estamos reforçando a equipe o programa Minas Pecuárias a gente assistindo as propriedades rurais capacitando cada vez o nosso produtor de leite fizemos depois de décadas de silêncio no estado de Minas Gerais tivemos a honra de decretar as primeiras áreas para a reforma agrária que o governo do estado assinou nosso governador Fernando Pimentel fez isso estamos cada vez mais ampliando a participação no crédito fundiário rural e obviamente gente tudo isso necessita de muitas parcerias momento que estado município e união tem dificuldades econômicas é muito importante a gente estar junto principalmente os senhores senhoras prefeitas que certamente muito obrigado clênio desculpa o tempo mas eu vou passar a palavra direto para um outro mineiro chamado deputado Zé Silva senhor presidente Heitor Chou eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa dessa comissão geral quero cumprimentar a mesa a nossa contágnia pessoal do Alberto a nossa federação do Rio Grande do Sul e também a de Minas aqui representada em nome do Carlos Joel cumprimentar aqui a nossa Anater aqui na pessoa do Ricardo a nossa Asbrae na pessoa do Argileu e o Everton representando a Secretaria Especial da Agricultura Familiar cumprimentar o nosso presidente o presidente da Mater Minas Gerais o Glênio jovem extensionista mas cumprimentar de uma forma especial aqui em nome do Sarave em nome do Gauchim do Valmissonei e de tantos outros agricultores e extensionistas que estão presentes aqui nessa comissão geral bem gente o nosso tema os desafios da agricultura familiar eu vou começar Alberto fazendo uma reflexão uma reflexão do modelo desenvolvimento que o nosso país adotou não quero aqui culpar nenhum dos governos até porque eu acho que todos tem uma dívida histórica e que nós no parlamento com as organizações sociais temos uma responsabilidade de ajudar a corrigir primeiro o Brasil optou achando que para ser um país desenvolvido todas as pessoas teriam que ir para o campo no final da década de 70 os 85% das pessoas do campo foram para as cidades foram para a cidade muitos com o sonho de uma vida melhor de ter uma qualidade de vida que o campo não oferece eu que fiquei grande parte da juventude do campo eu costumo afirmar que até eu fui para a cidade mas quanto mais trabalho e tive sorte de poder fazer um curso superior a maioria do sonho dos jovens das crianças do campo o sonho vira pesadelo o pai e a mãe não conseguem uma boa colocação não tem creche não tem asilo e o Brasil paga caro isso hoje um campo sem gente e uma cidade inchada violenta e cheia de mazelas sociais então nosso desafio e eu depois de extensionista de presidente da EMAT secretário de estado de Minas Gerais vim para a arena política porque eu sei que aqui é nessa casa que são feitas transformações transformações como por exemplo que nós devemos garantir sim como o Alberto disse aqui no seu pronunciamento os direitos sociais que a cidade conquistaram para o campo os nossos jovens não tem lazer os nossos jovens não tem oportunidade de trabalho não tem oportunidade de qualificação por isso deixa o campo e não tem a sucessão que é um ponto muito estratégico e desafiante para todos nós a assistência técnica eu costumo afirmar sempre que o extensionista Everton talvez seja a primeira ou a última esperança de um agricultor ter acesso às políticas públicas do governo e quero reafirmar o que eu disse desde 2003 para cá de 2003 para cá a melhor ação do governo do presidente Lula foi as políticas para a agricultura familiar evidentemente o caminho da excelência sempre é possível melhorar e está aqui o ex-ministro Pepe Vargas foi meu grande parceiro quando eu estava sou presidente estou presidente da frente parlamentar da assistência técnica e extensão rural a começar com Argileu com Urbem com Bianchini e tantos outros valorosos Alberto que você fez parte dessa história de construir a Anaté que até hoje ela ainda não conseguiu ela cumpriu o seu papel eu acho que esse sim é um desafio porque aquele agricultor que não recebe nenhum tipo de assistência técnica Heitor estudos mostram que ele tem uma renda um valor bruto da produção por hectare de pouco mais de 600 reais quando ele tem uma assistência técnica ocasional nós já passamos para 1.300 e se ela for planejada regular e intensa isso nós conseguimos passar para mais de 2.300 reais então um dos desafios grandes também é garantir que os mais de 2 milhões de agricultores que hoje que hoje que me perdoe os colegas extensionistas a Anaté e as entidades que atuam na assistência técnica somos muito mais despachantes de crédito das políticas públicas do que é verdadeiramente fazer assistência técnica não faz isso Diogo porque faltam extensionistas as empresas o Glênio está aqui o presidente da Anaté que está procurando com toda dificuldade que o estado está passando parcelando os salários graças a Deus da Anaté não mas faz o último concurso eu fiz em 2004 as outras empresas dos outros estados faz 20 anos que não contrata um novo extensionista então como que nós vamos conseguir atender os agricultores até pelo tempo o presidente Heitor eu queria deixar registrada também uma questão que ela é muito emblemática para nós mineiros vou pedir só mais um minuto faz 60 anos que o maior mineiro que escreveu a maior obra do Brasil no meu ponto de vista grande sertão veredas que é o Guimarães Rosa e as veredas por onde Guimarães passou no Cerrado nos Gerais e os geraizeiros estão vendo que possivelmente as gerações futuras Gauchim e Saraiva não terão água água para produzir talvez o maior desafio nosso para o agricultor permanecer no campo além de dar ao campo os mesmos direitos que a cidade já conquistaram é garantir água para os agricultores em Minas por exemplo o Norte o Jequitão os estados do Nordeste brasileiro os assentamentos concluindo deputado hoje nós temos um milhão de assentados tem 175 mil sem casas 80% não tem água para beber então são desafios que nós sozinhos aqui no Congresso talvez não vamos resolver mas a partir de iniciativas como essa sua Heitor eu tenho certeza que depois é preciso sair uma ação concreta como saiu da renegociação das dívidas que fiz com você uma comissão geral em setembro do ano passado e conseguimos aprovar uma medida a medida provisória 733 que permite os agricultores estarem um pouco mais aliviados na renegociação então eu queria deixar como a minha proposta para você ter uma ação concreta para a gente não debater e depois não ter aqui as proposições para resolver os desafios que a agricultura familiar brasileira precisa e o Brasil precisa muito mais muito obrigado muito obrigado deputado Zé Silva com a palavra nosso último convidado da mesa representando aqui o José Ricardo Roseno Everton Ferreira que é o secretário da Secretaria da Agricultura Familiar pelos próximos 5 minutos bom dia a todos todos os presentes quero deixar minha saudação especial ao deputado Heitor Chu que preside essa sessão agradecer o convite é um prazer de estar aqui podendo falar com vocês agradecer é uma saudação especial aos deputados presentes aos parlamentares presentes destaco dois com que tive o prazer ou de trabalhar ou de fazer parte de suas equipes como em especial o deputado Zé Silva quem conheço de longa data e o deputado Pepe Vargas de quem pude tive o prazer também mais recentemente de trabalhar em sua equipe deixar uma saudação aí especial também aos agricultores familiares suas organizações os vários representantes aqui da Contag da Fetraf veja aqui o Marcos Rochinski o doutor Alberto que está aqui na mesa e aos extensionistas que estão aqui presentes também em bom número do qual tem aqui as figuras da Fazer do Carlão do Saraiva os já nominados na mesa e do qual também faço parte com muito orgulho deixa a mensagem do nosso secretário Zé Ricardo que desde a sua sua posse em junho desse ano nós da secretaria o nosso corpo técnico o corpo diretivo estamos aqui trabalhando de noite para manter e garantir as políticas públicas da agricultura familiar o desafio é grande foi grande quando assumimos esses quatro cinco meses que aí estamos à frente da secretaria em especial devido ao quadro inclusive orçamentário financeiro com o qual passa o Brasil nesse ano de 2016 o orçamento apelou embora tendo seus valores consignados há sempre cortes orçamentários limites orçamentários que vem a cada ano e com isso quando tivemos em maio junho julho assumimos a secretaria tínhamos aí restrições problemas financeiros e orçamentários para até viabilizar aquelas ações as metas que já estivemos no plano safra 16 e 17 e ações já compromissadas e esse foi o primeiro grande trabalho a ser feito então passados esses meses conseguimos regularizar essas questões relativas aos programas as políticas públicas que tão importantes somos para nós e para a agricultura familiar como um todo garantir recursos ao garantir a safra ao pagamento do garantir a safra de uma maneira inclusive dentro da lei orçamentária de uma maneira mais sustentável garantir recursos do crédito garantir melhores condições ou pelo menos relativamente melhores condições de seguro que foi uma conquista mais recente garantir com que iniciasse as atividades a operacionalidade da ANATER que é a nossa grande aposta para a questão da assistência técnica e extensão rural e garantir inclusive pagamentos e os seus devidos empenhos o seu devido orçamento aos contratos de ANATER que tínhamos aí que estávamos com um passivo relativamente grande nesse ano de 2016 garantindo que mais de 4 mil técnicos em termos de 300 contratos de assistência técnica que envolvem mais de 300 mil agricultores tivessem um mínimo de sua viabilização o fato que estava sendo altamente alto risco ao longo desse ano então foi nessas iniciativas de regularizar e de pôr em marcha as políticas públicas que são tão importantes e dizer que nós temos e que sabemos os nossos desafios os desafios que temos para ter novas políticas públicas novas frentes para gerar o desenvolvimento sustentável no meio rural e para a agricultura familiar e também das atuais rediscutir o crédito que vem apresentando uma fase de concentração seja em termos de número de contratos e até em culturas e até em atividades econômicas temos que expandir a questão da assistência técnica e extensão rural a nossa luta é pela universalização da terra confiamos e temos todo o nosso empenho em estruturar e por a ANATER para operar plenamente avançar no garantia safra no seguro nas políticas melhores políticas de titulação de terras de reconhecimento da estrutura fundiária do país de reforma agrária desenvolvimento territorial em suma são um conjunto de políticas de crédito fundiário um conjunto de políticas que temos que rediscutir discutir em parceria com nossos não só dentro do governo como com os movimentos sociais com as organizações de agricultores com o parlamento discutir para melhorar as nossas políticas elas tem pontos que ao longo desses 10, 15 anos precisam ser precisam avançar precisam estar contemporâneos e precisam ter novos olhares e novos conceitos em suma e a discussão do orçamento estamos em luta a luta do orçamento é uma luta diária como eu falei não só pelo orçamento nominal da lei orçamentária fundamental mas que a cada ano pela gestão desse orçamento que os recursos sejam efetivamente disponíveis então essa é uma luta que nós todos temos que traçar em conjunto por fim só dizer que quanto ao MDA o então MDA nós do corpo diretivo e técnico carregamos com muito orgulho ainda nos nossos e-mails nos nossos cartões nos nossos botas na lapela e no nosso carachá com muito orgulho e esperança o nome do MDA e é isso que a gente trabalha todos os dias para o seu retorno obrigado presidente e agradeço a todos muito obrigado doutor Everton Ferreira passa a palavra ao deputado Assis do Couto que vai falar pela liderança do PDT do Paraná ele que durante três mandatos presideu a frente parlamentar agricultura familiar nessa casa que foi fundada essa frente pelo deputado Exídio Pinheiro e padre Roque que começaram esse trabalho deputado Assis do Couto por gentileza cinco minutos Muito obrigado obrigado meu presidente Heitor Chu o qual quero cumprimentá-lo e cumprimentar todos os membros da frente parlamentar da agricultura familiar todos os deputados e deputadas que participam desta comissão geral também em cumprimentar o Alberto Broque presidente da CONTAG em nome dele cumprimentar todas as lideranças sindicais dos trabalhadores e trabalhadoras rurais presentes aqui neste evento e que nos acompanham pelo Brasil afora cumprimentar também aqui a Fazer nosso amigo lá do Paraná o Carlão que está aqui Carlos todos vocês que estão aqui na mesa e que eu represento muito nesta caminhada nesta luta da agricultura familiar sei que o tempo é curto mas eu quero fazer aqui primeiro uma observação importante sobre o que significa este evento não é uma reunião comum é uma sessão solene aqui nesta casa ela é muito importante ela faz uma homenagem ela evidencia um acontecimento da história mas nós estamos aqui não numa não é uma uma sessão solene nós estamos aqui numa comissão geral a comissão geral pelo nosso regimento ela é chamada para tratar de um tema relevante e eu quero deputado Heitor cumprimentá-lo e toda a nossa frente parlamentar da agricultura familiar por esta iniciativa de estar aqui debatendo um tema relevante um tema que precisa ser pautado nesta casa e nós estamos na casa que faz as leis na casa que define a vida o destino de milhões e milhões de brasileiros esta é a casa que faz as leis que o judiciário tem que cumprir que o executivo tem que executar fazer cumprir e executar esta é a casa que faz as leis casa tão mal falada casa tão desprezada pela grande imprensa se criou uma ideia que aqui nós fazemos só coisas erradas aqui se faz muita coisa certa faz sim muitas coisas erradas portanto nós estamos neste dia 19 de outubro três dias depois do dia mundial da alimentação discutindo o tema daqueles que produzem a comida do povo brasileiro a agricultura familiar junto com este tema colocado grandes foi colocado grandes preocupações e eu queria primeiro também antes de entrar nestas questões dizer que estou falando pela liderança do PDT indicado pela liderança do PDT me fizeram um pronunciamento escrito que eu tenho total acordo com ele no entanto não vou ler vou dar como lido aqui presidente este meu pronunciamento que é o pronunciamento do PDT Partido Democrático Trabalhista que nunca o trabalhismo que nunca faltou nos momentos mais difíceis da história deste país o trabalhismo de Getúlio Vargas de Jango de Brizola e que com certeza não faltará neste momento de dificuldade do nosso país portanto deixo aqui como lido este pronunciamento e quero fazer apenas mais algumas ponderações algumas ponderações nós estamos sabe vocês aqui presentes com as faixas cartazes manifestam manifestam a preocupação primeiro a agricultura familiar tem uma história tem uma construção que tem décadas de luta e de caminhada e não pode não pode sofrer nenhum golpe de uma hora para outra e dizer aqui como já foi afirmado a extinção do MDA por medida provisória foi um golpe à agricultura familiar medida provisória esta meus caros colegas deputados e deputadas desta casa que será e terá que ser revista já foi debatida já foi aqui aprovada mas nós esperamos os representantes do governo aqui a sensibilidade o compromisso para que nós possamos rever este que é um erro da história do nosso campo brasileiro segundo a questão da previdência vi várias preocupações e manifestações aqui há um temor há um pavor há uma preocupação em milhões de brasileiros e brasileiras sobre o que poderá acontecer com a previdência não vamos deixar que mais um golpe seja dado na nossa caminhada na nossa história sem falar do nosso PAA do PNAI da habitação quanta luta Alberto e demais dirigentes sindicais que estão aqui quanta luta para que nós pudéssemos ter a oportunidade de fazer uma casa de alvenaria com banheiro dentro de casa com o mínimo de conforto para a nossa gente do campo hoje nós estamos sob o risco de perder essas conquistas portanto poderia aqui enumerar várias preocupações como assistência técnica extensão rural orçamento no entanto estamos aqui para finalizar essa minha fala eu queria dizer deputado também como coautor você vai me dar uns minutinhos a mais pelo menos alguns dizer o seguinte nós não podemos nos calar deixar aqui um desafio a todos nossos dirigentes sindicais presentes e que nos acompanham pelo país não vamos deixar que a grande mídia paute o nosso discurso vamos voltar a fazer as nossas reuniões sindicais vamos voltar a acreditar em nós mesmos vamos voltar a reunir as comunidades de base vamos voltar a mobilizar o nosso povo porque senão nós podemos perder 30 40 anos de conquistas vamos olhar para frente e vamos caminhar firmes para que possamos convencer pelo menos nos temas mais graves convencer esta câmara que não traga prejuízo aos mais pobres em nome do lucro dos banqueiros que querem ganhar com as altas taxas de juros portanto essa é a nossa mensagem essa mensagem como vice-presidente da frente parlamentar e também pela liderança do nosso PDT muito obrigado muito obrigado deputado Assis do Couto eu quero também registrar aqui a presença dos estudantes professores de Ribeirão Preto que estão aqui sejam todos bem-vindos e bem-vindas tanto do centro universitário Moura Lacerda como também da universidade concluído o período das falas dos líderes temos as inscrições dos parlamentares mas eu queria aqui pedir três minutos agora para os nossos parlamentares que nós temos mais uns 15 minutos de comissão geral que pudessem ficar dentro do tempo e abrir aqui para o deputado estadual Elton Weber da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul fazer uma manifestação de três minutos e depois o Carlos Carvalho que é da Fazer do Paraná que também possa ter três minutos para falar deputado Elton Weber uma saudação a todos os presentes cumprimentando assim o deputado Heitor Chu que preside esta comissão geral também o seu vice-presidente deputado Assis Miguel do Couto em nome desse eu saúdo todas as deputadas e deputados aqui presentes e obrigado por este espaço por poder me manifestar aqui e em nome do Alberto Broc saúdo todos os membros da mesa e todos nossos companheiros e companheiras sindicalistas agricultores familiares trabalhadores do campo que estão aqui da CONTAG e demais instituições e entidades FETRAF enfim todos que se fazem presente em especial a extensão rural que está em peso nesta manhã aqui e que é o braço direito da agricultura familiar o braço esquerdo também eu diria até as pernas para nós podermos nos nocomover e trabalhar no campo deputado deputado Heitor Chu eu tenho a certeza de que este é o lugar certo para se trazer a discussão e esta comissão geral para discutir os temas da agricultura familiar da permanência e dos desafios do homem e das mulheres no campo a sucessão rural a questão da previdência rural e tantos direitos que conquistamos então este espaço aqui nos trouxe em 1988 aqui foi discutido e aprovado a previdência rural para o meio rural que nós temos hoje a nossa previdência para os homens e mulheres do campo tantos outros temas aqui foram discutidos aprovados e que fazem parte da nossa história seja a questão do Pronaf da habitação rural do credo fundiário a assistência técnica tudo neste espaço foi discutido então nada mais correto Alberto Broc e deputado Heitor Chu quero barbarizá-lo Pedrinho da FETAG que aqui nós fazemos essa discussão e nos coloquemos sim contrários a todos os retrocessos das políticas públicas já conquistados desde a previdência nenhum direito a menos como está escrito naquela faixa e da mesma forma também nós queremos de volta o ministério que nos acolhe e que fez com que nós pudéssemos avançar em tantas coisas e fazer com que de fato houvesse a sucessão rural a continuidade da agricultura familiar com o seu trabalho alimentando esta nação e exportando produtos para muitos países obrigado boa sessão a todos muito obrigado Elton Weber enquanto Carlos Carvalho da FASER se dirige à mesa temos na lista aqui Erika Cocay Celso Maldaner e Elvino Bongás os deputados que eu vejo aqui o deputado Padre João registrado também a presença aqui do sempre ministro deputado Patruza Nanias seja bem-vindo Carlos Carvalho por gentileza três minutos não menos e não mais que isso Santíssimo Senhor Deputado Heitor Chus obrigado em cumprimentando Vossa Excelência gostaríamos de cumprimentar a todos da mesa em especial os agricultores familiares dessa plenária e nossos colegas extensionistas senhores bom dia a todos a nossa Federação Nacional dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Extensão Rural do Brasil FAZER para conhecimento dos senhores ela congrega uma rede de mais de 25 mil profissionais da extensão rural esses profissionais estão atendendo mais de 5 mil municípios a FAZER tem na sua missão a organização desses trabalhadores na defesa dos seus interesses com foco na agricultura familiar há mais de 30 anos esta federação juntamente com os movimentos sociais organizados e a rede de ater oficial pública vem trabalhando na construção de políticas que tem promovido a inclusão social dos agricultores familiares garantindo a soberania alimentar desse país como foi dito aqui por vários parlamentares e companheiros esses agricultores detêm 85% dos estabelecimentos agropecuários e produzem junto mais de 70% dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros no nosso entendimento desorganizar esse setor ou desconhecer realmente compromete a continuidade desse conjunto de políticas que foram construídos nesses últimos tempos nós da federação estamos muito preocupados nesse atual cenário onde vemos cortes drásticos que sem dúvida irão prejudicar o conjunto de políticas primeiramente foi a extinção do MDA que já foi dito aqui que nós também não concordamos com esse ato que para nós também foi um golpe a agricultura familiar e a extensão rural logo na sequência observamos e todos os senhores têm conhecimento já foi dito alguma coisa aqui hoje se nós vermos o orçamento para o ano seguinte teremos um corte de 430 milhões para a agricultura familiar e a terra nesse sentido a Fazer tem feito críticas e sugestões ao governo críticas no sentido de realmente fazermos proposta para ampliarmos esse debate e qualificarmos esse conjunto de políticas nós temos realmente diante de um grande desafio precisamos ampliar o debate nesta casa de leis e os senhores parlamentares terão um papel fundamental para que nós garantimos nossos direitos conquistados nós estamos deixando ao presidente desta casa também ao presidente da comissão da agricultura familiar as nossas propostas e nós podemos aqui queremos aqui discriminá-las primeiramente nós enquanto federação pleiteamos de imediato a recriação do ministério do nosso carro ou seja transformar muito obrigado companheiro Carlos Carvalho também criando um novo sistema de extensão para o Brasil muito obrigado ok obrigado deputada érica cocai três minutos por gentileza depois deputado celto maldana senhor presidente eu quero saudar cada trabalhador e cada trabalhadora que aqui está na defesa da agricultura familiar e quando nós falamos agricultura familiar nós estamos falando de uma série de políticas públicas que precisam de um ministério para que possa ter a transversalidade necessária nós não queremos um MDA que não é o MDA mas que seja ou que seja colocado no subsolo da esplanada dos ministérios nós queremos um ministério o ministério que possa dialogar com a educação porque precisamos da educação no campo o ministério que possa dialogar com a saúde que possa dialogar com as políticas porque nós estamos falando de quem produz 80% do que se consome neste país nós estamos falando quando falamos de um trabalhador e a trabalhadora da agricultura familiar nós estamos falando de soberania alimentar soberania alimentar que este país com tantos recursos naturais este país precisa segurar a sua sustentabilidade nós estamos falando portanto daqueles que geram emprego e que geram renda daqueles que colocam a comida na mesa do trabalhador e da trabalhadora deste país daqueles que produzem mais de 80% da mandioca nesse país do feijão do arroz enfim nós estamos falando do trabalho que vocês fazem todos os dias e que vai ser diminuído no orçamento do próximo ano no orçamento do próximo ano o governo que chegou ao palácio do planalto pelas asas do golpe pelas cinzas da democracia este governo este golpe ele tem um coração pulsante e este coração pulsante é a PEC 241 que elimina as despesas com políticas públicas neste país este coração pulsante é um orçamento que esqueletiza a agricultura familiar vejam bem companheiros e companheiras no PAA do MDA nós vamos ter um orçamento menor em 7 milhões no PAA do MDS menor em quase 185 milhões portanto nós estamos falando de um golpe que foi estabelecido neste país para ampliar as cercas do latifúndio de um golpe que foi estabelecido neste país para colocar o Brasil de costa para o povo brasileiro por isso defender a agricultura familiar é lutar contra a PEC 241 e contra a reforma da Previdência que vai atingir de cheio as conquistas de trabalhadores e trabalhadoras rurais defender a agricultura familiar é defender a democracia e a soberania neste país por isso nós estamos aqui para dizer defender a agricultura familiar é dizer fora teme muito obrigado deputado a Erika Cocay deputado Celso Maldana depois deputado Elvino Bongas depois o padre João para nós irmos quero cumprimentar o nosso presidente da agricultura familiar Heitor Chu parabenizá-lo pela iniciativa cumprimentar a todos os integrantes da mesa que já foram nominados pelo protocolo os demais colegas parlamentares ex-ministros enfim a todos os trabalhadores nossos agricultores familiares que é o objetivo principal dessa comissão geral eu trago aqui três preocupações primeiro a previdência rural que eu acredito que temos que encontrar um caminho sabemos sabemos da dos problemas que existem hoje com a sustentabilidade da previdência mas o segurado especial já diz que é especial o homem do campo o agricultor familiar eu eu entendo que tem que ter um olhar diferenciado né por isso que a agricultura com 55 anos o agricultor com 60 anos nós não podemos comparar um agricultor familiar que começa mesmo hoje proibindo o menor de trabalhar mas eu sou filho de agricultor familiar com 11 12 anos de idade no cabo da enxada nós não podemos comparar com outros setores então tem que ter uma diferenciação eu defendo para o agricultor familiar como exemplo dessa semana aprovamos um substitutivo nosso também com o pescador artesanal eu acho que também tem que ter um olhar diferenciado é o agricultor familiar que produz o alimento desse país então a previdência social eu acho que é um tema fundamental que nós temos que trabalhar muito para sensibilizar o governo federal de um diferencial para o agricultor familiar esse que produz alimentos outro setor que nós temos que se dedicar muito é a questão da habitação rural então a gente quer reconhecer esse programa habitação rural que foi implantado no país porque falando em sucessão familiar porque não adianta você ter financiamento ter lá a pocilga ter o estábulo os animais ter um como é que se diz um acondicionamento que hoje é exigido de primeiro mundo e o agricultor familiar não ter uma residência digna para levantar sua autoestima como é que o jovem do meio rural vai continuar no meio rural se ele não tiver então acho que habitação rural nós temos que encarar de corpo e alma defendendo esse programa reconhecer esse programa que foi implantado no nosso país para continuar não podemos existir nunca da habitação rural e trago aqui por último e quero encaminhar por escrito o meu pronunciamento aqui na mesa é sobre a importação do leite infelizmente eu sei que as regras internacionais não permitem mas nós temos que encontrar uma maneira a exemplo de que foi feito com a Argentina um acordo de cavalheiros onde a importação do leite só para concluir só para concluir são 4,3 mil toneladas a mês mas em agosto entrou 25 mil toneladas de leite em pó do Uruguai e em agosto e setembro não foi diferente eu tenho os dados aqui então eu acho que a agricultura familiar a produção de leite é o que mais evita o êxito rural e por último eu sei que a bancada ruralista quer quer que o MDA seja incorporado no mapa mas eu particularmente defendo a volta do MDA para nosso agricultor familiar era isso muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Maldano com a palavra deputado Elvino Bongás depois prenserá com a bênção do padre João muito bem Heitor quero parabenizar em nome seu do Albertinho do Pedrinho lá do Rio Grande do Sul saudar todos e todas que estão nesse plenário aqui olha só a dificuldade nós estamos e por isso que eu votei também contra o golpe contra o afastamento da presidenta Dilma e contra a usurpação que é esse governo com o Temer agora olha só acabou com o MDA no orçamento que mandou agora são 430 milhões a menos tirou o dinheiro da Anater eu fui presidente da comissão aliás relator que construiu e no debate com a Fazer com tantas outras entidades a Anater do país retirou recursos retirou recursos da questão do Planap que é o plano de agroecologia significa que esse governo quer trabalhar mais venenos para a agricultura quer aprovar aqui a venda de terra brasileira para estrangeiros e diminui o recurso para a reforma agrária para o nosso povo não dá para aceitar isso eu estou na frente do Patruz Ananias estou na frente do Pepe Vargas foi o ministro desse governo é bom que a gente diga para o povo que está aqui que o MDA surgiu no governo por pressão dos movimentos sociais que queriam espaço para eles foi ou não foi foi na luta popular que nós construímos o Ministério do Desenvolvimento Agrário e nós elevamos os recursos a inclusão do jovem imaginem agora a sucessão familiar necessária para os nossos jovens e um dos elementos é a previdência é a possibilidade de futuro nós temos uma previdência segura e agora o governo Temer está dizendo você vó vai se aposentar aos 65, 70 anos imagina que estímulo para o jovem ficar no campo para produzir comida igualar o tema da mulher com o homem sendo que tem ainda segunda e terceira jornada de trabalho para a mulher é um crime que o governo Temer está fazendo para a agricultura por isso é importante nós termos a nossa reunião aqui e dizermos eu quero o meu MDA de volta eu quero o MDA de volta nesse país o ministro Pepe reforçou bem antes esse tema aqui na sua fala nós queremos exatamente que a PEC 241 ela não seja aprovada porque é verdade que o agricultor pega o financiamento no banco mas a subvenção ela vai estar limitada portanto o programa mais alimentos para tirarmos a penosidade do trabalho do campo do homem e da mulher o estímulo para nós podermos produzir com mais renda e mais tranquilidade também está comprometida e por último o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul sofre em o sul do país uma importação de leite sabe o que o governo fazia em outras épocas ia lá negociar hoje as portas estão abertas o Rio Grande do Sul está sendo invadido de leite de fora e o agricultor com preço baixo e a Conab a época que agora está sendo destruída comprava para intervir no mercado para a gente ter um preço melhor e conclua para o nosso produtor tudo isso está perdido com esse governo mas nós continuamos resistindo para voltar a nossas políticas e ajudar aquele que produz comida que é algo tão nobre e soberano nesse país muito obrigado deputado Elvino para concluir a frase a fala final deputado Padre João do PT de Minas Gerais nossa saudação a todas e todos coordenando o show a pessoa do Alberto também a todos os movimentos olha nem tudo está perdido deputado Bongás eu entendi a sua força de expressão mas acho que é na organização é na luta é com a participação igual vocês estão aqui participando que nós temos que fazer resistência é verdade que está acontecendo um desmonte um desmonte do Estado brasileiro com todas as políticas com todos os programas a PEC 241 e que depois agora também a Previdência é retirar direitos que custaram com muitas lutas muitas lutas se a gente pega aqui a proposta por que? a política e os programas são executados com recursos se a gente olha aqui no orçamento a proposta que veio do Temer do orçamento só para a obtenção de terras da obtenção de terras caiu para menos da metade ou seja é um corte de 221 milhões a deputada Érica já falou aqui do PAA mas o programa também da segunda água a educação do campo ler campo é um corte um corte mais da metade então na verdade como que há um total desrespeito um total desrespeito sim ao povo brasileiro mas a gente percebe a ofensiva maior aos rurais aos rurais e olha a PEC 241 ela é como que a mãe da destruição da destruição o que está em curso ainda a mudança da lei do agrotóxico é para matar os trabalhadores e acabar com os agricultores a lei de cultivares nós estamos agora no período já de plantio vocês concluam por gentileza só para concluir um pacotinho de sementes aí que está custando 500, 700 reais e eles estão a mudança dessa lei é para impedir os agricultores quilombolas indígenas a produzir as suas próprias sementes é empoderar as multinacionais tudo a serviço das multinacionais nem a serviço das empresas brasileiras se fosse até mesmo a serviço dos ruralistas ainda estava fazendo alguma coisa para o nacional então o que tem jogo de fato é a soberania temos que nos unir unir as nossas forças a gente sabe da peculiaridade que tem cada organização cada partido cada liderança mas a liderança minimamente responsável comprometida independente até do partido tem que unir forças resistir então são sempre bem vindos que bom que puderam entrar a este plenar esta casa porque nem sempre esta casa está aberta também para os movimentos para quem quer de fato mudança e muito obrigado deputado Padre João desculpas pela impossibilidade de um tempo maior agradecer muito obrigado aos líderes partidários deputado a a a a a a a Obrigado.